Música Vou indicar aqui que esse primeiro depoimento é um depoimento de 3 minutos e 50 segundos ele é do Sr. Abelardo Barbosa de Oliveira, que também é um desses presos, é um par direto do Epaminondas, mas que sobreviveu. Eu estava no dia 5 de agosto de 1971 na fazenda, 7 para 8 horas da noite, chegou dois cidadãos lá, inclusive o meu filho, que ele é hora, ficou um refém, se identificando como funcionário do DNR, eu era vereador nessa época, dizendo eles que precisavam de uma assinatura minha, eu extrai, porque de noite chega lá o sujeito dizendo que ele deveria, mas eu vim, eles chegaram a pé lá, deixaram o carro desatolado a 10 quilômetros lá da fazenda, desatolei o carro dele lá, cochei, fora, quando chegou aqui no posto Franco, eles estavam acampados, tinha um acampamento de batalhão nesse tempo aqui, um galhão deserto, aí eles encostavam lá e voltaram, quando chegavam lá, eles estavam lá, aí eu falei, mas isso é para você levar você para a segurança pública, eu digo, o quê? Por quê? Eu digo, não, eu não vou não, aí eles me levaram lá para o batalhão, passaram o outro de lá. Então, foi no meio do dia, 10 horas do dia mais ou menos, chegou um caminhão Alfa Romeo, já vim o Alzirubom, que é o pai daquele rapaz aqui, aqui lá, Pedro Moraes, um bocado, tudo preso, um bocado que eu não reconheci tudo na hora, subiram e viram lá no Alfa Romeo, carroceria, passaram o algema no meu braço, botaram sentado no forro do carro, da carroceria, meio algemado daquele carroceria do carro, e umas cordas amarradas do lado para o outro do carro, um bocado de gente algemado e preso na corda. Aí ficamos lá, quando foi, passamos o dia, a noite, quando foi a noite, na segunda noite, eles chegaram para a comunhão de lá, chegaram para a comunhão de lá, algemado, e aí tivemos lá, você conhece esse homem aí, o secretário, e todo mundo, e aí, olha, conheci, eu morava lá, a vizinha da comunhão de lá, na casa, bem aí, na praça, ali, onde é a casa da mãe deles, era amendada da comunhão de lá, a vizinha lá, a gente, inclusive, gente muito boa, pessoa importante, a vizinha da comunhão, o senhor conhece, é meu vizinha, também foi uma peruta que eles fizeram lá, aí pegaram ele, e levaram lá, contra a sua outra casa lá, tem alguns acabamentos lá na roda, levaram para lá, largavam o dinheiro que eles fizeram com ele, bateram nele de palmatória, palmatória, bateram na bunda dele, dando choque, um negócio no ouvido dele, e ele gritava, todo mundo. O senhor chegou a ver essa máquina? E eu estava lá com a mão na cabeça, olhando. Olhando ele tomar choque? Nós tudíamos, Pedro Moraes, os que estavam lá, tudo de lado, nessa barraca lá, levaram, agora acompanhamos, levaram todo mundo com a mão na cabeça. Eu vi, eu vi, chegamos lá, ele levá-lo para lá, todo mundo acompanhou. Bom, aí de lá, quando nós saímos de lá, voltamos lá para a barraca, ele voltou, mas ele não teve direito de entrar na barraca, ele ficou em pé. Aí eles disseram que quem quisesse bater nele, podia bater, se vir nada. Um, dois, bateram nele. Aí o Pedro Moraes no carro, tanto que eu fiquei quieto lá. Eu ficava a ser vergonha, nojento, e bateram no pobre do velho. Ele, é, bateram, não estava assim na cara, não. Aí de lá, eles levaram ele lá para outra barraca, quando saímos, eles levaram ele. Quando foi no outro dia, ele pegaram ele, embarcaram no carro, ele, Pedro Moraes, Zé de Marcelina, e mais outros. Eu não reconheci bem, não estou, embarcaram no carro. Depois nós tínhamos um avião das forças aéreo. Das forças aéreo, como é que dá o nome? Dá o... Vem o da aeronáutica, né? Era o... Da força aéreo, né? Passando aéreo, não é para deputado. Foi o que eu sou, foi isso. Aí ficamos lá. Vou convidar o Rafael Esquim Cariol, coordenador-geral da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, para ele compor a mesa conosco. Comissão especial que é parceira da CNV e, sem a ajuda da qual, não teria sido possível fazer a exumação no campo da Esperança. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado. O Exército disse para meu sogro, se ele fosse a uma rede social e dissesse que não era comunista, ele seria solto. E ele disse para eles, eu sou comunista, mas nunca matei, nunca roubei, nunca defraudei uma família guia, nunca deixei uma mulher viúva e nem um filho sem pai. E vocês não são e fazem tudo isso. E eles tocaram o aparelho do choque e eles caíram lá. Então, eles fizeram uma fila de homens para bater no meu sogro. Meu sogro não era subversivo, como ele chamava, que depois meus filhos, meus sobrinhos, que são como filhos para mim, esses daqui, como ele disse, foram criados muito junto comigo. Eles sofreram muito, como é que é, discriminação. Uma vez nós fomos cortar banana. E ele disse para mim, minha filha, ele não me chamava pelo nome, era minha filha, porque ele era um pai, ele não era um sogro. Tanto comigo, como com a mãe desses meninos. Era minha filha, ele me tratava assim. Minha filha, você acha justo uma pessoa trabalhar o dia inteiro com as mãos escaladas e ganhar um pedacinho de dinheiro que não dá nem para comprar um almoço e um que não faz nada ganhar um absurdo de dinheiro? Será justo? É para isso que eu trabalho. É para a igualdade. E as pessoas que gostavam dele, que era só gente também pobre, que faziam as reuniões, e que eles diziam que a rota grande iria passar por dentro da menor. Por quê? Eles achavam que vão crescer e conquistar uma melhora para os pobres. Então, isso era o ditado da rota menor, a rota maior passar por dentro da menor. E quando eu ia a um velório, anos, não foi só de onde, no começo, não. Quando eu ia ao velório, eu sempre sentia aquilo lá dentro. Dizia assim, poxa, meu sogro não teve o direito dos filhos velarem, de noras e sobrinhos e netos e etc. Morreu lá de quem sabe como. Não sabe nem como. Eu quero te falar uma coisa que eu não sei se fosse. A minha bisneta, ou minha neta era bisneta, minha netinha está ali, e ela viu aquelas fotos, assim, com os braços e as pernas amarradas. E ela disse assim para mim, disse, vó, eu acho que eles não gritaram, meu avô, e o biso, se enterraram vivo. Ela disse isso para mim. Lá, eu deitada na rede, ela mostrou para mim muitos celulares anelos. A minha cunhada escreveu pedindo que trouxesse o corpo. Eu li a carta-resposta, que criança, eles arrancariam, exumariam com três anos, mas adulto, só com cinco anos. E o seu Alziro Gomes ficou preso só em Peratriz, então, e depois voltou, voltou para Tocantinópolis ou para Tocantinópolis? E ele foi preso com essas outras pessoas que falaram aqui hoje? Vocês lembram dessa parte? Foi preso. De ser preso e ser levado num mesmo carro, todo mundo? Todo mundo junto. É o Germano tem passado uma corrente, parece que era uma corda de um para o outro, em cima de uma caçamba, FNM. Uma caçamba, FNM. E quem que fez essa prisão? Vocês lembram que uniforme que usava? De que força, a que força pertencia? Se era policial, era do exército? Vocês têm essa lembrança? Alguém comentou sobre isso nesses anos todos? É... O pessoal é paisano. Em dois dias que eu tinha chegado aqui, Eles cercaram a casa, Praticamente cercaram, ficaram na esquina, né? E falaram que iam me pegar. Não sei porquê lá e tudo aí. As pessoas avisaram lá para o papai e tudo aí. Ele foi lá e perguntou o que era que estava acontecendo. Se não, porque nós estamos querendo ouvir seu filho. Aí o papai mandou ele lá. Mas todo mundo é paisano, tudo muito armado. Muita arma em cima de mesa, cintura. Tudo alugaram uma casa aqui em cima. Isso era uma casa. A gente não sabia nem, na verdade, se era do exército ou da polícia federal. Esse próximo é um depoimento muito breve, Mas indica um local novo de tortura e prisão aqui em Brasília, A polícia da aeronáutica. O senhor se lembra onde ficava a PA? Em que local na Brasília? A PA fica lá na polícia da aeronáutica. Eu acredito que ela tem o mesmo lugar ainda ali no fundo do aeroporto ali. Eu quero ressaltar a importância disso, Porque um dos trabalhos que a Comissão Nacional da Verdade Tem dedicado bastante esforço É mapear os centros de graves violações de direitos humanos. Porque há aqueles centros notórios, No caso dos DOI-COD, por exemplo, do Rio de Janeiro, do Rio de São Paulo. Mas nós estamos mapeando o que nós chamamos de centros clandestinos de tortura, Que tanto podem ser repartições oficiais que eram usadas para essa finalidade, Embora isso não fosse evidente, Como centros, residências ou órgãos particulares, Como é o caso da Casa de Petrópolis. Então informações desse tipo São muito importantes no quebra-cabeça Que a Comissão Nacional da Verdade vai formando. Porque muitas vezes não se tenha, Ou não se tinha informação de que em determinada localidade se torturava. E através de um depoimento, Que às vezes não é nem colhido com essa finalidade, Se chega a esta informação cruzada. É um trabalho muito meticuloso, muito difícil, Mas nós dedicaremos um capítulo do relatório justamente ao mapeamento das instalações Onde ocorreram graves violações de direitos humanos. E a cada instalação nós vamos estar identificando quais são evidências disso, Como depoimentos como esse que vocês acabaram de ouvir. Esse próximo depoimento, ele é importante, Porque ele mostra como essa região Viveu fatos Sucessivos Em relação a operações militares da ditadura. Então, esse próximo depoimento do seu Dejacir Mostra como ele teve os dedos decepados Em uma situação de tortura no Araguaia. Então, mostra essa proximidade física, inclusive, das cidades de Porto Franco e Tocantinópolis A região dos conflitos no Araguaia. dort A courto Agora, eu queria me obrigar a dizer a qualquer custo Tem uma forma de vocês acabar com esse interrogatório mais rápido dekk Tem outra, eu falei não vai parar Aí pegando o que comecei Uma marreta de ferro em cima de um tiro latino daquele instrumento de ferreiro, que eu não sei como é que eles chamam aqui, a taça de ferro, porque eu estou amarecendo bem grosso, faltaram amarecendo, quebraram, depois cortaram, quebraram, costuraram, sem anestesia, também naquele momento a raiva que a gente está, é tão grande, você não sente mais nada. Enxerga muita gente, alfinete, a suíço.